Eu sempre fui apaixonada por moda, então desde a minha infância eu curtia muito fazer minhas próprias bonecas, fazer as roupinhas. Então na moda eu sempre procuro trazer essa feminilidade para as minhas criações, minhas criações exclusivas. Então eu sempre trabalho primeiro olhando para a minha cliente, olhando exatamente tudo o que eu possa melhorar, que eu possa colocar nela, que ela fique bonita. Tudo isso para quê? O resultado final, a mulher coloca um vestido meu, do Ateliê Rosmarisonta e abre aquele sorriso. E quando ela entra no provador e coloca um vestido do Ateliê Rosmarisonta, é o sorriso que vem e é a alegria. É isso aí. É por isso que o Ateliê Rosmarisonta existe. Comecei a trabalhar com 12 anos e numa indústria de roupas. Logo em seguida fui trabalhar como vendedor de porta em porta. Uma pessoa ficou com pena de mim por pouca idade, por que eu não continuaria a fazer meus estudos. Então resolveu me dar uma chance e pediu para que eu comprasse um apartamento, tinha 13 anos de idade. E eu acabei conseguindo a compra desse apartamento para essa pessoa. Trabalho no ramo imobiliário há praticamente 50 anos. Eu tenho por princípio a educação dos meus pais e aquilo que eu acredito, né, de não mentir. Quando você não souber, você fica calado. Eu vejo muito o trabalho do corretor como o trabalho de um bom médico, né, que quando faz um exame no paciente, ele precisa estudar para ver que tipo de remédio, que tipo de tratamento ele vai fazer. Então uma opinião errada, você acaba com a vida da pessoa. E uma boa opinião, um bom palpite, você faz o sucesso financeiro do teu cliente. Isso foi um motivo de muito orgulho para mim. Um jornal da importância do Financial Times, lembrar do meu nome, me procurar e citar meu nome no jornal, né, como profissional, como corretor de imóveis, é uma coisa que me deixou muito lisonjeado. Tudo se inicia pelo caráter, pela educação, por paixão daquilo que você faz. E não sou eu, tem milhares de jovens com muita vontade, com muito sangue no olho, como diz na língua popular. É só o sujeito amar o que faz, procurar fazer um trabalho de investigação e sempre tentar fazer o melhor para o seu cliente, né. E o seu trabalho é uma consequência disso, né. O mais importante é atender o cliente, o que está comprando, como o que está vendendo, trabalhar muito com sigilo, né. E se informar e trabalhar, não tem segredo, né, que nem, eu costumo dizer, o bom médico, ele está constantemente estudando, o bom advogado idem também. E o corretor de imóvel é uma profissão séria como as outras, né, digna e árdua também, né. Então, você fazendo com amor e com estudos de investigação, saber exatamente o que você está falando para o cliente, isso é muito importante. E aí, eu sou o Brian, eu sou o Blake, bem-vindo. Um ano atrás, a gente, ah, cheguei na Rio e conhece Beach Tennis com meu amigo na Angra dos Reis. Esse game é muito, é muito legal e não conhece, é, não conhece jogo. E gente, retorno no Las Angeles, tem oito quadros na praia, eu não conheço. A gente forma a comunidade na Los Angeles. Eu cheguei no Brasil esse ano e formei esse parceiro com a minha amiga. Vem pra cá, vem pra cá, Alejandra, é presente a ela aqui. O Baby Sports é um centro de treinamento aqui, nesse espaço. Começamos com esse projeto tem, vai ser dois anos, né, e é um cross-training, temos diferentes modalidades, yoga, meditação, corrida. É uma comunidade que vibra, né, pelo esporte, pelo wellness, né. Conheci o Blake no verão passado. É incrível como nossa comunidade nos conectou por esse mesmo propósito, né. A gente tem muita inspiração pra Rio de Janeiro, pra criar essa marca aqui. Tem onda aqui, tem mil cachorros na Hackett. A gente cria a comunidade aqui, também é Rio. Olha aqui essa comunidade, é muita pessoas boas. A comunidade pra todo mundo, hein. É, a única coisa diferente, não precisa pegar Hackett, porque é a minha comunidade, pra vida é tudo. Só precisa chegar, penareia, tem sorriso. A gente fabrica muitas coisas de beach tênis. Essa bolinha aqui é Hackett da minha, também. Nós criamos muitas roupas. Tem camisas, boné, camisa pra praia e hatch de bucket. Tem tudo, galera. Eu vou explicar uma coisa única, também. Só começar a jogar na beach tênis. Essa marca, Olá Aqui, fala pra gente. Olá sorriso ou Olá triste. Você fala certo, você começou a jogar. A gente tem aulas 3 dias de semana. Toda aula é diferente, hein. Não precisa ir direito na joga. Essa não é ponto de gente. A coisa da música já nasceu comigo. Então eu senti desde pequeno, assim, que onde tinha um som, assim, uma coisa organizada, meu ouvido já me, aquilo já me atraía. Esse novo trabalho também é um EP autoral, que se chama Praeiro. Foi gravado aqui no arquipélago de Ilhabela, numa comunidade tradicional, chamada Praia Mansa. A característica dele são músicas praianas, praeiras, digamos assim. O carro-chefe desse disco é a música Praia Mansa, que leva o nome da comunidade. E esse clipe, Dança Menina, a música, ela foi criada num ritmo de engechar. Queríamos, né, antes de tudo, que esse clipe fosse uma tradução do reconhecimento, reconhecimento dessa cultura que nos trouxe essa riqueza cultural. A Best for Pet é uma empresa de alimentação natural, petiscos saudáveis para cães e gatos. Hoje já produzimos mais de uma tonelada e 200 quilos por mês de alimentação natural e mais petiscos saudáveis. Você vai oferecer um produto que é composto por proteínas, que nós trabalhamos com a proteína de frango, bovina, suíno e peixe. Carboidrato, que pode ser tanto uma batata doce, um arroz, uma mandioca e legumes. A Best for Pet também tem uma linha de petiscos, compostos por cinco petiscos diferentes. Trabalhamos com uma linha de desidratados, que é a manjube, é um tipo de batata doce. Nós temos também o colágeno, que é o caldo de pé de frango, que é geladinho, ideal para o verão. E temos também hambúrguer, fazemos bolo de aniversário, muffin, itens sazonais. Nós atendemos a região macro de Campinas, que é onde estamos situados. E estamos com a intenção de, em 2023, começar a atender São Paulo, São Paulo capital. Então a Best for Pet está aqui para levar para você o mesmo que eu quero para o meu próprio pet. Qualidade de vida, longevidade, trazê-lo mais para perto de você durante muito mais tempo. Porque é tudo isso que a gente quer para quem a gente mais ama. A Martina Lê Tomazio tem um conceito de personalização. Ao longo dos anos nós desenvolvemos esse conceito e hoje nós personalizamos apartamentos e casas de alto padrão. Quando o cliente nos busca, ele procura algo personalizado. Então nós, da Tomazio, nos especializamos em peças diferenciadas para trazer um produto cada vez mais diferente do mercado. 90% dos clientes que nos procuram é cliente que vem através de indicação. E quando nós entregamos esse produto, fazemos o nosso pós-atendimento. Então através disso, começam a aparecer também novos clientes que nos buscam por conta desse atendimento e por conta da qualidade daquilo que entregamos. No geral, nós atendemos São Paulo, capital, e também atendemos grandes condomínios que ficam no Cinturão de São Paulo, que são os condomínios de alto padrão. Quinta da Baronesa, Fazenda da Drama, Fazenda Boa Vista. São clientes que buscam muito essa personalização, essa customização, essa alfaiataria dos móveis. Nós adoramos desafios, né? Então quando nós recebemos um projeto diferenciado, nós gostamos de fazer isso, né? Algo diferente do mercado. Para nós, marcenaria hoje não é só mais MDF, madeira, mas a marcenaria é um agregado, né? A conciliação de madeira, lâmina de madeira, móveis, vidros, iluminação. Nós procuramos a cada dia projetos diferentes para transformar a marcenaria em algo diferenciado do mercado. Fiquei no mercado de acessibilidade. Fui me apaixonando por esse mercado. Fui entendendo um pouco melhor. Fui estudando, né? Sobre acessibilidade. Resolvi fundar o grupo Acessibilidade. Eu criei a Universal Acessibilidade, onde ela atua na fabricação de fios estáteis. Criei a Essencial Acessibilidade também, que é uma engenharia. Então hoje a gente faz toda a questão de projetos, laudos, técnicos, entrada na prefeitura. E toda a parte de fabricação de comunicação visual e braille também. E a RDP Plast, ela está atuando em um segmento de instalação. Todos esses equipamentos que a gente, que produtos que a gente constrói e fabrica. Em 2023 agora, a Calumnia adquiriu uma máquina de tubo de conformação, de tubos, né? Onde toda a fabricação de corrimão também, instalação própria também, vai ser nossa. Então, perspectiva aí também de crescimento nessa área de fabricação e instalação de corrimão também. E entrar forte também na comunicação visual também. A gente tem nossa CNC, onde a gente faz o corte. E tem impressora UV também de mesa, onde a gente faz toda a impressão também. Oferecer o produto, oferecer uma visita técnica, oferecer um acompanhamento de perto, né? Para que a gente possa aí sanar todas as dúvidas tecnicamente. Então, não é simplesmente uma venda comum. Eu diria que 100% é uma venda técnica, né? A Janus Consultoria nasceu de uma necessidade do mercado, onde precisava de pessoas, de profissionais, para que pudessem atender algumas demandas mais específicas, mais técnicas. E eu vi a necessidade disso. Surgiu a oportunidade de eu montar a minha própria consultoria, onde eu já tinha um bom networking. E eu via que eu podia atender aí diversas empresas, não só do Brasil, quanto também do exterior. O core business da Janus Consultoria é atender empresas de pequeno, médio e grande porte. Seja ela nacional ou internacional. Estamos aqui, temos todas uma equipe para poder atender melhor essa empresa, esse cliente. E, claro, trazer resultado. O nosso diferencial é principalmente relacionado a dar mais atenção ao cliente. É um cuidado com aquilo que ele precisa. O que me deixa muito feliz quando a gente atende cliente é entregar algo que, às vezes, o cliente nem esperar. Então, entregar além do que ele quer. Para isso, claro, a gente precisa de um tempo entender o que ele precisa dessa demanda. E, assim, ele fica muito surpreso. Eu fico muito contente em poder atender todas essas pessoas que precisam de mais atenção, que precisam ali fazer o seu negócio acontecendo. O meu lado profissional iniciou na década de 90, vindo a trabalho em Bragança, ainda jovem, com 17 para 18 anos. Busquei a carreira na área de construção civil, porque é uma coisa de admiração desde pequeno e um gosto muito grande. E busca também de uma profissão. Hoje, a empresa já está aí no setor há mais de 20 anos. Estamos chegando aí quase 27 anos de mercado. Posso falar para você que um dos diferencials nossos hoje na cidade, aqui em Bragança e Paulista, e região que eu também atendo, realmente é a minha qualificação nesse setor construtivo. Além de tudo isso, é o nosso canter de obra. A gente é muito conhecido aqui em Bragança como uma das melhores mãos de obra no setor. Então, hoje, uma das coisas que eu vejo, realmente, que os clientes buscam na Construenda, é o perfil que a gente tem hoje. Uma empresa séria, uma empresa idônea, com credibilidade há mais de 20 anos no mercado. E, realmente, quem vai investir em uma casa, seja ela padrão baixo, médio ou alto, independente do valor final do patrimônio, é um dinheiro, é um sonho, né? Isso a gente tem que preservar bastante. Fui fazer um curso lá no Sul de estética canina, embelezamento canino, para aprender a fazer bonitosa. E, ao mesmo tempo, eu tinha a minha loja, e eu comecei a fazer umas roupinhas, a pedido dos clientes, e donos de lojas, que às vezes viam, começaram a querer as roupas dos cachorros. E o negócio foi crescendo, foi crescendo, o vulto foi tanto, que eu fui obrigado a fechar o pet shopping, para me dedicar só para a confecção. Porque eu tinha um animal cardíaco, que não aguentava andar, né? Vivia querendo colo. E aí eu pensava, poxa, fazem carrinho para bebê, o que não fazem para cachorro? Até que um dia, eu falei, eu vou tentar, né? Fazer isso daí. O que diferencia é o acabamento. Além da garantia, ninguém fornece o que nós fornecemos, que é o seguinte. Quando você tem um bebê que você compra um carrinho, depois de três, quatro anos, você encosta o carrinho. O cachorro é diferente. Quanto mais velho ele está, mais você vai precisar do carrinho. Às vezes a estrutura está boa, está bacana, mas a roupa já está velha, desbotada, né? E o que a pessoa pode fazer? Ela pode comprar só a capa do carrinho e revestir o carrinho. Ela não precisa comprar um carrinho novo. Você precisa de uma roda nova, você precisa de uma roupa nova, você vai ter. E é isso que é o grande diferencial. O pet car, ela foi criada pensando no bem-estar, tanto do animal, como do dono. Na verdade, a pousada do Solé Grego não começou como uma pousada. Ela era a casa de praia de um senhor grego que se mudou para o Brasil, montou um negócio, foi um empresário bem-sucedido. Ele resolveu reproduzir na praia do Sapê a casa de praia dele na Grécia. As comodidades que a gente oferece é tudo aquilo que uma pessoa gostaria de ter quando está na praia. Um apartamento, um ar-condicionado, funcionando bem. Um frigobar para colocar sua bebida. Na praia, cadeiras de praia, guarda-sol, toalha de banho, toalha de piscina. Um café da manhã bem servido. O conforto, um deck na beira do mar, para a pessoa poder sentar, refletir sobre a vida, conversar. Um diferencial nosso é aceitar os animaizinhos de estimação. E a pessoa, contato de seu animalzinho, ela fica mais feliz. Convido a todos a visitarem o nosso Instagram, arroba solargrego pousada. E também pelo WhatsApp, 12996459583. Quando eu vim para São Paulo, eu me senti muito curiosa e muito desafiada para que eu pudesse mudar o rumo profissional. E eu decidi, pela medicina integrativa, que me abriu para um outro lado da profissão. Eu atuo não só com a mulher, como ginecologista. Eu precisei começar a atender os esposos, porque elas me pediram. E atendo também as crianças e os adolescentes. Então, eu me tornei uma médica que faz o cuidado de saúde de uma família. É possível que você modifique os hábitos da família, começando pelos hábitos da mãe, da mulher, que é a gestora da família, para que ela recicle os conhecimentos que ela traz da sua família de origem e atualize para os dias de hoje. Para que as crianças, os jovens e até o seu esposo, que vem de uma outra família, tem uma outra cultura, também possa estar alinhado com a medicina preventiva, a medicina que busca a prevenção da saúde e a busca pela qualidade de vida com o processo de envelhecimento. 28 anos atrás, eu vim para a Indaiatuba para fazer a implantação de uma empresa para ficar somente três meses no setor de RH. Eu acabei me adaptando com a cidade e resolvi construir o meu sonho, que era abrir a empresa de RH no setor onde eu conhecia muito bem. Trabalhar com a Dulce é muito fácil, porque a Dulce é uma pessoa com muita garra, sinônimo de garra, sinônimo de determinação, com uma cultura de valorizar o ser humano, de se importar com o próximo. É alguém que construiu uma história muito linda de vida, mas que, além de ter construído a sua própria história, ajuda outras pessoas a construírem as suas próprias histórias. Nós temos hoje uma administração inteiramente humana, direcionada às pessoas. Então, é nisso que faz o diferencial hoje da ZOE e da Line CRI no mercado de trabalho. E hoje, depois de 28 anos, eu posso dizer que a ZOE é uma empresa sólida, uma equipe totalmente treinada, uma equipe guerreira e batalhadora, e tem a visão de realmente valorizar o ser humano. Esse é um legado que eu consegui passar com a minha equipe. A Móveis Montessori é uma marcenaria exclusivamente Montessori. O nosso carro-chefe é a caminha Montessori. A caminha Montessori é um móvel dentro do quarto onde ela vai ajudar a criança a se desenvolver. E, em primeiro lugar, é a segurança. Então, eu faço uma cama bonita. Faço. Nós nos dedicamos para que ela fique bonita, mas nunca está à frente da segurança. Então, eu estou colocando um produto dentro da casa do cliente onde eu sei que se a criança dela pendurar, vai suportar. Vai ser fabricada a cama exatamente para ele, com acordo para ele. Então, é toda personalizada a linha de produção. Ela é viva. E a gente ter essa oportunidade de resolver, ajudar, atender, estar junto, compartilhar, é algo que faz a Móveis Montessori crescer a cada dia. Nós estávamos estudando na faculdade e aí entrou a matéria da psicanálise e aí eles começaram a falar de Freud, que Freud desenvolveu a psicanálise com base na hipnose, mas que tinha abandonado a hipnose e tal. E aí eu achei curioso e falei, deixa eu dar uma pesquisada. Eu já tinha lido algumas coisas, mas lia por curiosidade e tal. E aí eu comecei a me aprofundar. Alguns estudos dizem que 15 minutos no estado profundo de trânsito, a reação física, fisiológica, é como se a pessoa tivesse dormido de duas a quatro horas de um sono fisiológico. 15 minutos no estado de trânsito. Então, por isso que aquele relaxamento é real, quando a pessoa solta o corpo, relaxa. Então, é como se ela estivesse entrando no sono mais profundo, sono REM, só que ela está consciente, ela está participativa. Então, são benefícios que acontecem assim, só de estar no estado de trânsito. Uma das primeiras coisas é quebrar a resistência. Então, pessoas que são muito controladoras, então ela tem a dificuldade de se permitir entrar em trânsito. Só que aí a pessoa muito controladora, o que pode acontecer é ela querer controlar o processo o tempo todo. É importante entender que a hipnose é um processo onde tanto o hipnoterapeuta quanto a pessoa trabalham em comum acordo. Então, não existe hipnose contra a vontade, não existe hipnose subjulgando a pessoa, isso não existe. No trabalho terapeuta, no trabalho clínico, é permissivo. Então, depende realmente da pessoa se permitir. Teve o começo aqui no Latulian, uma sociedade que a gente teve, por causa da crise na época, a gente ganhava muito pouco, a gente resolveu montar a nossa casa. Então, nessa montagem da casa, a gente se uniu em três sócios na época, e aí esses meus sócios saíram. Foi onde eu chamei minha família para ajudar a gente a seguir a casa. No início, a gente teve muita dificuldade, mas, assim, graças a Deus a gente foi lutando, se unimos muito a família juntos. Os funcionários nossos que estão aqui, eles deram sangue. Eu tenho os funcionários hoje aqui comigo, que começou trabalhando com nós. E a gente foi cuidando do nosso cliente com o maior cuidado, com muita responsabilidade, com muito profissionalismo. Hoje, o diferencial mais nosso da casa é o calor humano. O calor humano de cada garçom que nós temos aqui, deu do meu irmão, da minha família. O calor humano quando chega para atender o cliente. A gente chega com vontade, a gente faz questão do cliente daqui. Isso é um diferencial muito grande. E a qualidade, manter a qualidade. A gente só pega produto ângulo, produto de boa qualidade, é selecionado e tem aí. Mas o principal é o nosso atendimento, estar ali na prestação de serviço, entregar para o cliente o que a gente promete. A SLE começou na cidade de Rio das Pedras. Só que como naquela época a citricultura era muito forte aqui na nossa região de Itápolis, eu voltei para Itápolis. O nosso carro-chefe é a lonatela, mas a gente faz um pouco de sacola, de coleta de laranja. Trabalhamos com todos os tipos de lona, a parte de amarração também, para cargas. Fazemos sacola de coleta de laranja, fazemos um pouco de bag, de bidibag também, para coleta de laranja. E aí a gente tem os outros tipos de lona também, para a parte de cobertura, a lona leve, a lona de vinil, a lona de algodão. Hoje, na grande realidade, como a gente já tem 16 anos de mercado, a gente sempre vem buscando melhoras. A SLE, graças a Deus, sempre vem semeando coisas boas. E, graças a Deus, é uma satisfação muito grande minha. E o que eu posso dizer hoje é isso, sempre faça o seu melhor. Eu sou a Adriele Brina, proprietária da Ripet Crematório de Animais, que é um serviço funerário voltado para pequenos animais. Nossa matriz fica localizada em Pindamonhangaba, e atendemos todo o estado de São Paulo e região sul-fuminense do Rio, com unidades em São Paulo, Campinas, Barueri, Rezende e São José dos Campos. A Ripet possui dois tipos de serviços. A cremação individual, onde a gente vai fazer só aquele animalzinho e devolver as cinzas dentro de uma urninha. E a cremação conjunta, onde nós faríamos esse pet junto com outros dois pets, e as cinzinhas são espalhadas no nosso jardim. Em ambos os serviços, está em curso, translado 24 horas, a cerimônia de despedida e o certificado de cremação. No caso da cremação individual, está em curso, na união de baltão as cinzas, e o tutor pode acompanhar todo o processo presencialmente, online, ou por um vídeo gravado. O principal diferencial da Ripet é que nós acreditamos que cada tutor tem uma demanda muito específica. Então, nós trabalhamos com um serviço sempre e sempre personalizado, e precisamos de um trabalho com total transparência. Todas as nossas unidades possuem uma estrutura pensada em cada detalhe para trazer acolhimento ao tutor. Eu sou Valéria Valoni, idealizadora e diretora aqui do Núcleo Vidas Espaço Terapêutico em Valinhas. No Núcleo Vidas, nós temos uma gama grande de serviços. Nós temos inúmeras massagens, massagens japonesas, chinesas, indianas. Temos outras técnicas, como auriculoterapia sem agulhas. Nós temos, inclusive, uma psicóloga. Temos a psicanálise comigo. Temos leituras ciganas, que não é comum, de leitura de borra de café e baralho cigano. Temos reiki, temos terapia floral com astrologia. Temos também cursos. Então, nós temos vários cursos, tanto nessas técnicas corporais, quanto também de astrologia integrativa e N outros, como o reiki também. O objetivo do Núcleo é cuidar de vidas. Então, quando o cliente chega aqui para a gente, muitas vezes ele nem sabe o que procurar, o que escolher. E, através desse acolhimento, mostrar para essa pessoa que, olha, tem como. Dá para sentir alívio. Não é mágica, mas com tratamento, com atenção, com carinho, com cuidado, é sim possível. Tudo começou na faculdade de zootecnia, eu sou zootecnista, então, eu prestava consultoria para vários produtores, trabalhei no ramo de produção de filtro, fabricação de filtro, então, reformava projetos de piscinas e lagos ornamentais. Nós temos duas empresas, a Brasil Pieces e a Vigor Peixes. A Vigor Peixes é a nossa empresa de alevinagem, onde a gente tem as matrizes e produz alevinos de carpas ornamentais, lambaris, tilápia, tambaqui, pacu. A Brasil Pieces, ela já é uma empresa, uma indústria, que a gente traz equipamentos e estruturas para a parte de lagos. Então, você que tem aí em casa um laguinho de carpa, você que quer que seu filho brinque numa piscina junto com os peixes, a gente tem toda a parte estrutural. Agora, a construção civil pesada, a gente faz reservatórios de água, inclusive, no Shopping Iguatemi, nós temos a rede de shopping trabalhando para os reservatórios de estoque para consumo humano, tratamento de influentes. A nossa empresa faz todo o projeto, instalação e tudo mais para atender essa demanda. E na parte de piscicultura e cartonicultura, que é o grande foco da nossa empresa, onde nós somos muito famosos pelo mundo, nós fazemos desde o financiamento para você que é pequeno produtor, médio ou grande, a gente pega aquele recurso no banco, te fornece todo o equipamento, estrutura e treinamento, monta para você e depois que está montado, a gente acompanha o dia a dia do produtor do Seu Negócio Dá Certo.